E as obras para ampliação da cobertura da Estação Livre tiveram início nesta manhã. Nossa equipe foi até o local conferir a movimentação. A equipe responsável começou a isolar parte da antiga rodoviária de integração por volta das oito e meia da manhã desta segunda-feira e deve continuar este trabalho durante o decorrer do dia. A modificação acontecerá primeiro na parte norte do terminal e junto a isso começa a valer as mudanças no embarque e desembarque da população nos coletivos. Os passageiros que estão acostumados a pegar o ônibus na lateral norte da estação agora têm que se dirigir à Rua 7 de Setembro, local em que os ônibus farão as paradas durante as obras. A construção faz parte do pacotão da prefeitura divulgado em fevereiro deste ano e além de pegar muita gente de surpresa, não tem agradado os friburguenses. Muito ruim, porque aqui já é ruim, imagina lá. Lá não tem lugar para sentar, não tem lugar para se esconder da chuva. Estão muito ruim. Eu não sabia da mudança. Bom, vai ficar meio embolado aqui, mas vai fazer o quê, né? Eu não sabia. Eu acho uma falta de respeito com a população, né? Vem de manhã para trabalhar e está essa confusão. Você não sabe onde pega o ônibus, você chega ali, você fica esperando e não tem ninguém para te informar. Entendeu? Eu acho que deveria ter mais consciência e respeitar a população. Até porque os trabalhos que eles fazem não são de graça. É equipado. E sem falar que atrapalha o comércio também. Fica um monte de pessoas esperando o ônibus na porta do comércio, atrapalhando quem quer entrar fazer a compra. Eu acho que vai causar algum transtorno porque chegar de tarde, né? Aqui fica lotado, né? E a gente fica sem saber como fazer, né? Que tem que ficar nessa fila aqui. É complicado. Pra mim é a mesma coisa. Desde que tiver o ônibus, né? Então eu te digo, pra mim, por lá é bom, por aqui é bom, lá é bom, né?